Eu tenho um problema que eu gravo assim, dia de semana, todo o conteúdo do vídeo, só que eu não gravo o começo do vídeo. Aí no último segundo, antes de eu postar o vídeo no YouTube, eu estou aqui fazendo um vídeo improvisado pra o começo do vídeo, que é esse, no caso. E aí, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, vai ser sete dicas, gente, das dicas que eu uso pro meu cabelo, pra ele crescer rápido. E eu decidi compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Antes de ir pro vídeo, já deixa o seu like, tá bom? Pra ajudar no canal. Chegamos a 39 mil, gente, inscritos. Tô feliz. Se inscreva, que é muito importante. Compartilha com as amigas. Me siga no Instagram, que é muito importante, porque lá rola todas as informações do canal. E é isso, gente. Vamos pro vídeo. Primeira dica, gente, parece muito clichê falar isso, mas quando a gente cuida do nosso corpo, isso ajuda muito e você pode ver isso e se refletirar quando você vê, assim, a nossa pele, os nossos cabelos e a nossa saúde em modo geral. Então, se cuidando, cuidando do nosso corpo, isso ajuda muito no crescimento capilar. Que isso já embala na segunda dica, que é beber bastante água, isso ajuda muito no nosso crescimento capilar. Então, a ingestão de líquidos no nosso dia a dia, isso vai ajudar bastante, porque vai prevenir a quebra do cabelo, vai deixar o seu cabelo bem hidratado. E é isso que tem que ter, é essencial para o nosso cabelo crescer. Porque tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, vai pro nosso cabelo. Então, é importante a gente ter uma alimentação saudável e beber bastante líquidos. Lique, líquidos. Terceira dica é, e os alimentos, gente, do modo saudável que você precisa comer, que tenha bastante nutrientes, que contribua, gente, para deixar o seu cabelo maravilhoso, certo? Que é isso que a gente quer nesse vídeo. É, alimentos como feijão, folhas verdes, escuras e cenoura, gente. Cenoura, eu como bastante cenoura. São ótimos aliados para estimular o crescimento do nosso cabelo. E a quarta dica é, massagear bem o couro cabeludo. Isso ajuda bastante a estimular o crescimento dos fios. Então, na hora lá do banho, não agride fios fazendo isso, como se você estivesse coçando. Não faça isso. O ideal é você ir com as pontinhas dos seus dedos, como uma princesinha, meus amores. E massageando em movimentos circulares, para aumentar a circulação sanguínea na região que você está massageando. Porque isso é óbvio, óbvio, é óbvio que vai estimular o crescimento do seu cabelo. Então, é muito importante você massagear na hora do banho o seu cabelo. Vai massageando que isso ajuda muito no crescimento. A quinta dica é evitar a oleosidade no nosso couro cabeludo, nos nossos fios. Porque isso é um fator de queda dos fios, certo? Porque oleosidade é falta de higiene, sabe? Então, diariamente tem que ter o benefício de higiene no nosso couro cabeludo. Com shampoo específico, para deixar ele mais saudável e limpo. E nunca aplicar condicionador diretamente na raiz. Apenas no meio, as pontas. Nunca aplique na raiz. A sexta dica, gente, é lave o cabelo apenas com água morna ou fria. Por quê? Água quente, ela tira proteção natural dos fios e ainda prejudica a sua saúde. Então, assim, quer tomar o banho assim, suave, na nave, quentinho? Tome. Na hora de lavar o cabelo, deixa no morno ou no frio. Que isso vai ajudar bastante também para o seu cabelo ficar mais saudável e deixar crescer. Que é esse o nosso foco nesse vídeo. Deixar o cabelo crescidinho. A última dica, gente, que é a sétima, é usar produtos que fortaleçam e ajudam no crescimento do seu cabelo, que é muito importante. Então, invista em produtos que tenham shampoo que fortaleçam. Tem bastante shampoo bomba hoje em dia. Máscaras de tratamento, ampolas vitaminadas e alguns cosméticos que auxiliam na prevenção de queda e dão o fortalecimento para os seus cabelos, para os seus fios. Isso vai ajudar bastante. Então, hoje em dia, tem bastante tônico também, que ajuda bastante. Uma equitação, entre vários outros, que ajuda no crescimento. Então, invista muito em produtos que tenham fortalecimento e crescimento capilar para deixar suas madeixas lindas. Ok? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei. E se você gostou, já vai deixando o seu like também, se inscrevendo no canal, que é muito importante. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no Instagram, que é o local que eu mais mexo. Lá no Instagram rola todas as informações do canal. Então, se tiver algum vídeo, vou falar por lá antes de soltar o vídeo no YouTube. Se inscreva, que vai ser muito importante para mim. Gente, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um grande beijo. Um forte abraço. Se inscreva e dê o like, tá bom? Que é muito importante para mim, tá? Não esqueça disso. Não saia sem dar o like e se inscrever, tá bom? É nóis!